Olá, paz e bem, todas as graças de Jesus e Maria sobre você nesse vídeo Agora finalmente a gente chegou em Nossa Senhora E por que a mentalidade revolucionária quer tirar Nossa Senhora da história e da igreja e da vida dos católicos, se a gente permitir? Depois de Jesus, a pessoa mais importante do catolicismo, pelo menos para mim, é Nossa Senhora, não sei para você Ela está abaixo de Deus e acima de todos os anjos de Jesus Santos E não foi eu que coloquei, foi o Pai Eterno Nossa Senhora, cara, é tão importante que o Lucas chega a comparar ela Todo mundo sabe que ele compara ela à Arca da Aliança, que fica três meses na casa de Isabel E a mesma passagem que está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 Ela também fica lá na casa de um cara lá da... Por três meses, o cara tem um nome tão difícil que eu nem vou falar aqui, mas vai lá e leia Mas ele também, ele no começo, ele faz uma outra comparação muito interessante com Nossa Senhora Ele diz que Nossa Senhora é a água na Bíblia Porque se você pegar o primeiro lá do Gênesis, né? Está assim, a terra era informe, vazia e as trevas cobriam o abismo E o Espírito Santo pairava sobre as águas E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita Você vai pegar essa mesma passagem em Lucas Quando Nossa Senhora concebe Jesus O Espírito Santo paira sobre ela, tá? E ela concebe de Jesus Ali é feita a verdadeira luz Aí depois, você pega, vai mais adiante A criação do homem, o sexto dia Como é que Deus faz o homem? Ele pega, faz chover sobre a terra Chuva, água Faz o barro E ali nasce o homem Como é que é a concepção de Jesus? Sexto mês da gravidez de Isabel Ó, não existe coincidência na Bíblia, gente É que isso é totalmente projetado por Deus No sexto mês da gravidez de Isabel É que Maria recebe visita do anjo Então, né? O que chegou-se à conclusão? Para que o homem nasça no coração do homem Ele só pode nascer através de Maria Através da água E essa água é o quê? É o batismo O povo de Deus Quando entra na Terra Prometida Ele tem que passar por aonde? Pelo Mar Vermelho Que é a água Então, é a água do batismo Que cerca a igreja Como fala São Pedro É a Maria que cerca a igreja Né? E Como a mentalidade revolucionária Quer tirar Jesus do cenário Só se Jesus fosse abortado E como a senhora jamais abortaria Jesus Por mais dificuldades que ela tivesse Ela não abortou Jesus Né? Então, o que que eles fazem? Eles tiram Maria do cenário Por isso que o movimento protestante Apesar dos iniciadores Serem devotos de Maria Posteriormente Eles começaram a renegar Maria Para eles chegarem ao que? O relativismo religioso E depois chegar ao ateísmo E Nietzsche Que era o quê? Ele era pastor Ele era filho de pastores protestantes Então, ele chegou ao ateísmo Por quê? Porque faltou Maria no coração dele Para que Jesus nascesse no coração dos ateus E Nossa Senhora, cara O que que ela dá contra a arma Né? A arma que ela dá Ela dá o terço O terço é o quê? O conhecimento profundo do evangelho meditado Quem seguiu o verdadeiro tratado De devoção A Santíssima Virgem Do São Luís de Monforte Resistiu A revolução francesa Que queria implantar o protestantismo E o ateísmo Naquele povo pobre A devoção mariana As aparições de Maria Que vem em socorro da igreja Sempre, sempre, sempre Escolhendo os mais humildes Isso tudo É a ação de Maria na igreja Como Jesus não pode vir Né? Novamente Ao público geral Ela vem em nome de Jesus Então Ação mariana dentro da igreja Forte A mulher presente A mulher que no primeiro milagre É a água que se transforma em vinho E o que que vem a mentalidade revolucionária? O que que eles querem? Eles querem Maria? Não, por quê? Porque Maria foi esposa A grande graça de Maria foi ser esposa Mãe E fiel a Deus E o que que a mentalidade revolucionária quer? É que a mulher seja Descrente de Deus Abortiva E que não tenha família Que ela seja Um ponto solto no universo Que ela não seja serva Como foi Nossa Senhora Nossa Senhora foi serva das servas Está acima de todos os anjos e todos os santos Foi a menina que Deus a mão escolheu Para ser a mãe de Jesus O filho de Deus A serva do Senhor Então gente É por isso que a mente revolucionária não quer Porque eles querem tirar Deus do centro Então começam pela onde? Por Maria Então a minha recomendação esse mês de setembro Nesse resto Leiam a Bíblia Rezem o texto E mantenham sempre firme a devoção mariana Entendeu? Para que Jesus Não seja abortado Na terra Paz e bem E agradeço a todos que me acompanham até agora Vão no Youtube Dê seu ok Dê a sua opinião Entendeu? Que eu Se Deus quiser eu respondo a todos Tá? Muito obrigado E até o próximo vídeo Amém